O dano de assunto foi divulgado nesta quarta-feira o resultado do terceiro Lira, levantamento rápido de índices para Aedes aegypti em governador Valadares. Os dados do Centro de Controle de Zoonoses mostram uma queda no percentual de infestação em imóveis que contam com a presença do mosquito transmissor das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. De acordo com a instituição, a diminuição foi de 2,7% no segundo levantamento feito em maio deste ano para 1,8%. O menor índice desde 2019, quando a cidade alcançou o patamar de 7,8% de imóveis com focos do mosquito. Apesar da queda significativa, mais de 90% dos locais onde os focos têm sido encontrados continuam sendo dentro das casas, infelizmente. O Centro de Controle de Zoonoses pede à população que continue se prevenindo e combatendo o mosquito Aedes aegypti, principalmente nas residências, se mosquitinho como um gado. Aí tem que prevenir, não é, Bebiano? Esse mosquito tem que tomar cuidado com ele, não deixar água acumulada, aquelas vasilhinhas de planta, ah, eu amo planta. Tem casa que você chega que parece uma floresta, né? Vai lá, pneu, troquei o pneu do carro, tem que dar uma destinação correta para o pneu, né? Leva lá para quem mexe com reciclagem de borracha, entrega isso lá, né? Aí a pessoa vai pegar aquilo lá, tritura e manda de novo para a indústria de pneu e isso volta depois em outra forma, né? E é assim que funciona aí. Olha aí a quantidade de água parada aí, não pode, vazio de planta. Eu amo transformar minha casa numa floresta. Você ama? Então você coloca areia. Tem negócio dos ralos também, né, Bebiano? Aqueles ralos de banheiro, gente, gente, tem que jogar não sei o que lá, eles jogam um negócio lá. Hã? Água quente? Pode jogar água quente, hein? Uma vez fui jogar, Bebiano, mas eu não tirei o ralo, não. Aí eu joguei o ralo de plástico, estragou meu ralo. O mosquito deve ser que ficou rindo de mim lá. É, mas eu fui lá e troquei o ralo.